Bom, galerinha, eu guardei o melhor para o final aqui, esse aqui é o meu Mega Drive do dia a dia, essa é a maneira que eu jogo, que eu curto, que eu vibro, mostrar para vocês aí as caixinhas de som, elas estão aqui, o Mega Karaokê do Mega Drive, item raríssimo, o Mega Disk do Mega Drive, para você jogar com disquetes, o EverDrive X7 e o Neo Flash Card, que é o primeiro EverDrive lançado para a Mega Drive, um pingentinho aqui de controle, um adaptador de 32X, raríssimo esse aqui também, eu postei no meu último vídeo, e essa é a minha maneira de brincar, de jogar Mega Drive, o pessoal vai falar que é ostentação, mas não é, é porque aqui eu curto, eu vibro, eu amo, eu gosto de Mega Drive, é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto, é isso que eu faço, Mega Drive é minha vida, e esse é meu dia a dia, esse aqui é os brinquedos que eu uso, apesar de eu ter um EverDrive X7, eu uso o Neo EverDrive, ou uso a plataforma de disquete, que é o item que eu mais gosto, é o item mais top meu, que eu admiro muito, e já no próximo vídeo, eu vou estar abrindo o controle Imaginar ProPad contra o Mega Drive, beleza galerinha, agradecer a todo mundo que acompanhou o canal do Colecionador, e se vocês quiserem descobrir mais, nós vamos ao encontro do mais raro, Mega Drive, o passado é agora! E agora! E agora!